Muito boa tarde para você meu amigo, muito boa tarde para você minha amiga, para o senhor e para a senhora. São 12 horas e mais 38 minutos, estamos iniciando aqui pela Band Amazonas, mais uma edição do programa Cidade Urgente. E desde já gostaria de contar com a sua participação, seja você meu amigo e irmão da capital e seja você minha amiga e irmã do interior do nosso estado. Para participar do nosso programa, basta você ir nas nossas redes sociais, através do Facebook, é só digitar Programa Cidade Urgente Manaus. Se você preferir, vai até o Instagram, é arroba Álvaro Campello Oficial ou então arroba Tiago Cuara Oficial. Agora se você quer mandar sua foto, seu vídeo, para falar um pouco como está sua comunidade, o seu município e o seu bairro, basta você ir através do WhatsApp do nosso programa, é esse o número que aparece aí no seu televisor. Você mandando a sua mensagem, logo, logo, a produção do nosso programa vai entrar em contato com você e assim fazer essa interatividade entre comunidade e o programa Cidade Urgente. Minha gente, segundo o CETAM, que é o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, As novas vagas em cursos de capacitação devem ser abertas já a partir do mês de fevereiro. As atividades do CETAM estão aí nos 61 municípios do nosso Amazonas, incluindo aí a capital. Com três focos de atuação principais, é que é a formação técnica, a inclusão digital e também os cursos de qualificação profissional. O objetivo do CETAM é oferecer mais oportunidades para as pessoas, incluindo aí os novos cursos que estejam em sintonia com a demanda de mercado para os próximos anos. E uma das novidades é o fortalecimento do eixo tecnológico, é isso mesmo, a parceria com a superintendência da Zona Franca de Manaus. E aí vai possibilitar ofertas de cursos que atendam a demanda do Polo Industrial de Manaus. Então, para você, meu amigo, para você, minha amiga, tanto da capital como do interior do nosso estado, preste bastante atenção aí que já no início do mês de fevereiro, novas oportunidades de qualificação profissional serão oferecidas a todo o interior do nosso estado e também incluindo a nossa capital. Pessoas de diversas idades, de ambos os sexos, podem participar desses cursos que vão ser aí de grande importância para a sua qualificação. E aí, sim, procurar aí um novo emprego, procurar aí se qualificar para o primeiro emprego. As pessoas também que desejam voltar ao mercado de trabalho terão esta oportunidade que o CETAM vai oferecer para você logo no início do mês de fevereiro. Então, preste bastante atenção aí que nos próximos programas vamos aí dar este aviso super bacana e falar dos cursos que serão oferecidos pelo CETAM. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas realizou uma fiscalização da Lei Seca, onde flagrou aí diversos motoristas, sabe o que, ó? Alcoolizados. Vamos acompanhar. Operações de trânsito realizadas no período de festas de fim de ano em Manaus resultaram em 17 flagrantes de embriaguez ao volante. As blitzes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, resultaram ainda na aplicação de 367 multas, além de apreensão de 133 veículos. As fiscalizações tiveram início na tarde de quinta-feira, dia 28, e seguiram até amanhã da última terça-feira, dia 2. Dos flagrantes de embriaguez, três resultaram em prisão. Um dos presos, indiciado por crime de trânsito, foi um homem de 35 anos. No total, o DETRAN Amazonas lavou 367 autos de infração durante as operações de fim de ano. Foram removidos ao parqueamento do órgão. Neste período, 133 veículos, sendo 77 carros e 36 motocicletas foram retidos, 75 certificados de registro de licenciamento veicular, documento de porte obrigatório recolhido em casos de atraso. De acordo com o balanço divulgado pelo DETRAN Amazonas, o número de vítimas fatais lesionadas em acidentes de trânsito durante o ferial do prolongado de fim de ano caíram em relação ao mesmo período do ano passado. Três pessoas morreram e 36 ficaram lesionadas em acidentes ocorridos em Manaus e no interior do estado. Pois bem, e o aviso foi dado. Até mesmo aqui no programa Cidade Urgente, nós avisamos que o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, iria fazer várias fiscalizações, várias blitz em diversos pontos da nossa cidade, principalmente nas áreas onde iriam acontecer as festas de fim de ano, como na Zona Leste, como no bairro do Educanos, como também no bairro da Ponta Negra. E nós temos que parabenizar a atuação do DETRAN Amazonas, porque, minha gente, infelizmente todos os anos temos que nos deparar e temos aí que mostrar os índices de acidentes que ocorrem, não só aqui em Manaus, não só no estado do Amazonas, como também em diversos lugares do Brasil. Todos os dias acontecem diversos desastres, porque motorista que dirige embriagado e causa sempre um acidente. Muita gente fala assim, ah, mas quando eu estou dirigindo, vou devagar. Não interessa. Você bebeu, você não pode dirigir. Nós temos aí outras alternativas, como os táxis que estão espalhados pela cidade, os aplicativos também, que estão aí a todo momento oferecendo corridas a você, e, infelizmente, nós temos que deparar numa situação que vem aumentando cada vez mais em nossa capital. Uma nova lei sancionada agora pelo presidente Michel Temer coloca e aumenta os casos das pessoas que estão embriagadas ao volante e que cometem homicídios, que cometem esse tipo de desastres. A antiga lei continua. Se você for pego aí com bebida alcoólica e dirigindo, você recebe uma multa, você vai para a cadeia, responde por esse crime, mas também há uma outra lei que aumentou. E nós vamos até preparar uma matéria explicando sobre esta nova lei que foi colocada em prática a partir do dia 1º de janeiro pelo presidente Michel Temer. E nós vamos sempre alertando aqui a você, amigo telespectador. Minha gente, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Álcool e direção não combinam. Uma hora você vai ocasionar algum tipo de acidente, seja ela física ou seja ela material. Não podemos descartar a possibilidade de, a qualquer momento, as pessoas disseram bem assim, ah, mas quando estou dirigindo fica tudo tranquilo, fica tudo calmo, não interessa, eu sou uma pessoa cuidadosa. Não, 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 não. Sabe por que eu digo isso? Porque gente da minha família já foi vítima de pessoas irresponsáveis do trânsito. E quando você diz isso, ah, mas eu sou cuidadoso, porque isso não aconteceu com a sua família. Porque a partir do momento quando acontecer com a sua família, seja ele o parente, um primo, um tio, um filho, aí você vai dar mais credibilidade, mais atenção a isso que eu estou falando. Então vamos prestar bastante atenção. Use aí os táxis que estão espalhados pela cidade. Nós tínhamos aquele velho amigo da vez, né, que não bebia. Continue com o amigo da vez aí, com o amigo da rodada. Procure os aplicativos que estão oferecendo esse tipo de corrida também. Se você vai tomar aquela sua cervejinha, sua cachaça, seu uísque, seu vinho, vá, vá, mas não pegue no carro não, deixe o carro lá. Às vezes você pegando o carro, você paga até muito mais. E se Deus assim livrar você de um caso de acidente, melhor ainda. Então vamos prestar bastante atenção, porque são situações que vêm aumentando cada vez mais, não só em Manaus, como também no Brasil. Agora são 12 horas e mais 47 minutos, 12 e 47. Eu gostaria de pedir a atenção de você, meu amigo telespectador, de você, minha amiga, que está em casa, em diversos lugares desse grande Amazonas. Nós estamos com uma pessoa desaparecida, desde o dia 31. A dona Alcilene veio aqui ao nosso programa para divulgar a foto da filha, essa que aparece aí no setulevisor. O nome dela é Inara Aline Correia Pérez, que está desaparecida desde o dia 31, ou seja, desde o Réveillon. Ela saiu de casa onde mora, localizada na rua N, conjunto Ribeiro Júnior, lá na Zona Norte da nossa capital, no bairro da Cidade Nova, sem deixar qualquer informação. Então essa que aparece aí no seu televisor, é a Inara Aline Correia Pérez. Ela está desaparecida desde o Réveillon. Quem puder aí ajudar, liga aí para o 99245-1342. 99245-1342. Ou se preferir, você pode ligar também para o 994-77-6649. 994-77-6649. É a Inara Aline Correia Pérez, que está desaparecida desde o dia 31, ou seja, desde o Réveillon. Então pedimos que você que estiver nos acompanhando, caso tenha visto a Inara, pode ligar para os familiares. E caso você, Inara, estiver assistindo o nosso programa, já foi feito o boletim de ocorrência, já foi a polícia estar à sua procura. Então volte para casa. Se você estiver assistindo o nosso programa, caso tenha brigado com a sua mãe, com o seu pai, com algum do seu familiar, volte para casa. Não deixe os seus familiares desesperados, aflitos, não. A sua mãe veio aqui ao nosso programa, já procurou ajuda da polícia, a polícia está à sua procura. Ou então, ajude, se você viu a Inara por aí, ajude. Ajude essa família que está desesperada à procura desta linda moça que está desaparecida desde o dia 31. Doze horas e mais quarenta e nove minutos na capital amazonense. Vamos agora chamar a participação do repórter Halilson Martins, que está ao vivo aqui nos estúdios do programa Cidade. Gente, vai falar de uma mega operação que aconteceu no finalzinho da tarde de ontem e no início da manhã de hoje aqui na capital amazonense, que resultou aí na prisão de algumas pessoas e também no caso inusitado que aconteceu lá no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Boa tarde, Halilson. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os telespectadores do nosso programa aqui pela Band Amazonas. Dando destaque aqui, Tiago, para o peruano de 48 anos que transportava quase 12 quilos de drogas dentro do estômago, que morreu quando tentava embarcar no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Ele estava ali, acabou sofrendo um mal súbito depois que preservativos que estavam usados para envolver a cocaína se romperam. Segundo o ML, por volta de meia-noite, o peruano passou mal e morreu dentro das instalações do aeroporto. E durante a necrópsia também foi constatada que a causa da morte súbita, isso foram retirados 49 porções de cocaína dentro do estômago desse peruano lá no aeroporto, no Instituto Médico Legal já, que ele estava tentando embarcar com essa droga dentro do estômago para outras localidades do nosso Brasil, Tiago. Agora, a cabeça de um cidadão como esse, imagine só, minha gente, 49 cápsulas de cocaína dentro do estômago. Pelo amor de Deus. E preservativos. Para ganhar o quê? Para ganhar 5, 10 mil reais. E o que ele ganhou? A morte. A morte. Infelizmente, são as famosas mulas. São as famosas mulas que traficantes recorrem para transportar algum tipo de entorpecentes, não apenas cocaína, mas como maconha, êxtase, crack, e são levadas aí para outros estados e, quem sabe, para outros países. 49 cápsulas, meu amigo. 49 cápsulas dentro do estômago. Imagine só. Só deu resultado. A morte. Agora, infelizmente, quem sofre é a família nessa hora. Um outro destaque também, Tiago, foi pelo menos três pessoas foram detidas aqui no bairro do Aleixo, no condomínio Morada do Sol, pela equipe da DRCO, que é a equipe de repreensão ao crime organizado. Eles, o crime organizado resultou na apreensão aproximadamente de 300 quilos de drogas que seriam distribuídos em toda a nossa cidade e também nos interiores aqui próximo à nossa capital, a região metropolitana da nossa cidade. E entre os detidos está um universitário, o soldado da Polícia Militar do Amazonas, o Robinho Salmeida, e também um ex-candidato a vereador, o Robinho, do ano passado, na eleição passada para vereador, em 2016, Tiago. Pulseira prateada na malandragem. É isso que dá. 300 quilos de entorpecentes que seriam distribuídos não apenas na capital, como também no interior. Acabou com a farra da malandragem nesse carnaval. Acabou com a malandragem. Agora, o que me entristece é que o universitário está envolvido, um soldado da Polícia Militar envolvido, e o ex-candidato a vereador também pela cidade de Manaus envolvido. Pessoas que não são pessoas... Pessoas do... Adeus dará. São pessoas que têm uma capacidade de pensar. São pessoas que estudaram. Muitos passaram em concurso público. Investem. Infelizmente, como eu sempre digo aqui, os bons policiais estão atuando contra o tráfico de drogas. Mas existe ainda a laranja podre. E a laranja podre foi esse soldado que foi preso aí e um ex-candidato a vereador. Meu amigo, imagine só o que que passa na cabeça de um ser humano como esse. Mais 300 quilos de entorpecentes foram tirados de circulação. Acabou com a farra do carnaval desta turma aí. A gente quer parabenizar aí o programa Cidade Urgente, aqui a gente da Band Amazonas. Queremos parabenizar aí a equipe da DRCO, da Polícia Civil, que fizeram um belíssimo trabalho já retirando mais essas drogas de circulação. E com certeza, como você falou, do carnaval que vai chegando aí, que é uma festa bastante movimentada em todo o nosso país, Thiago. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, queremos parabenizar a atuação da Boa Polícia. Voltamos sempre a falar que a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas anunciou aí uma mega operação que vai resultar aí numa soma entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Conselhos Tutelares envolvidos neste carnaval e que vai resultar aí em muitas apreensões. E se Deus assim permitir, em prisões de muitas pessoas envolvidas no tráfico de drogas, na exploração sexual de crianças e adolescentes. Enfim, é o secretário Bosco Saraiva nas ruas da nossa capital, por determinação do governador Amazonino Mendes, autuando aí essas pessoas e dando a sua resposta à nossa sociedade. Com certeza, né, a Secretaria de Segurança e o programa Cidade Urgente também vai estar trazendo aí essa matéria, acompanhar agora a Blitz do Carnaval que vai ser feita pelos órgãos de segurança e também pelo Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Adolescência e os outros órgãos que vão estar envolvidos nessa operação do carnaval, Tiago. É isso mesmo. Agora, gostaria que você chamasse... Ah, com certeza. ...essa grande celebridade, que é seu amigo do peito. Ah, meu amigo é esse? Ele é seu amigo do peito. Ele é seu amigo do peito. Você quer gostar mesmo, é mesmo? É, porque ele falou que tem uma novidade que ele veio falar aqui. Eu não sei que novidade é essa, mas está relacionado a uma pessoa dentro, dentro, dentro daqui, dentro da produção do nosso programa. Não vou nem chamar, não vou nem chamar, né? Já vai entrar, né? Antes dele falar, ele vai se arrumar aqui. Ele vai se arrumar. Ele vai se arrumar. É uma clássica que está crescendo. É um título que eu vou dar para ele. Até o final desse ano, nós vamos dar um certificado, um troféu para esse rapaz. Vou passar o microfone para ele. Passa. Eu quero saber essa novidade. Ô, Tiago. Tiago, cara, garoto! Está fugindo aí, ó. Está fugindo. Está fugindo. Está fugindo. Terceiro dia do... Terceiro dia. Do ano. Faltando apenas 362 para acabar. É porque ele já está vencendo aí, né? No Réveillon, já. Já está faltando apenas 360 dias para... 62 dias para acabar o ano. Agora que novidade é essa? A novidade, Tiago. Tiago, você está bonito, Tiago. Estou bonito. Está bonito. Você está parecendo maçom. É, você está parecendo assim... Sei lá, você está em forma, Tiago. É o menino de papai, é? Me diga uma coisa. Você está parecendo assim... Aquele black, os homens de preto. Você está malhando, Tiago? Eu continuo malhando, eu continuo malhando. Eu malho, eu malho. Malho para manter a saúde, eu informo, enfim. Eu malho, eu malho bastante. É verdade. Tiago, eu vou dizer uma coisa para ti, Tiago. Olha, janeiro é o mês que as pessoas procuram academia. Porque comeram muito no Natal. Porque comeram muito no Ano Novo. E eu tenho um amigo meu que estava aqui, a Gorinha. Estava aqui no meu lado, aqui, a Gorinha. Foi procurar uma academia. Sério? Rapaz, que bom, hein? Que bom. Chegou lá, comprou aquela roupinha coladinha. Aquela barriga... Tu já assistiu aquele... Os Incríveis? Parecia o incrível, o grandão incrível. O barrigãozão e tal. Tiago, quando ele entrou na academia... E ele olhou para... Aquela mulherada bonita. Tem academia, tem mulher bonita, né, Tiago? Tem, tem muita mulher bonita. Mulher bonita, gente bonita, né? Gente bonita. E as mulheres se vestem bonita, né? Sex. Como? Sex. E sex. Tiago, quando ele viu lá... Que ele abriu a porta da academia... Que ele olhou... Olhou só mulher bonita. Opa, então ele entrou no paraíso. A gente sabe o que é que ele disse? Hã? Nossa! Eu não fico aqui nem conosco. Ah, eu não acredito, não. Olha isso, não tem... Rapaz, rapaz, aí ele pegou... Pegou o peco, Tiago. Porque não tinha homens. Ele gosta de malhar com homens. Ah, pra revezar, né? Eu acho, né? Pra revezar, né? Não tô entendendo esse... Esse meu amigo, não. Ah, rapaz, volta um minuto pra acabar o nosso programa. E a gente, como é o terceiro dia, o terceiro programa de 2018, a gente não pode deixar de mandar a mensagem de Poqueca DiCaprio. Olha, meu amigo, a minha mensagem de hoje é o seguinte... É que... Que acabou o programa. Tchau, velho, gente, tchau. Vamos embora, vamos embora. Quanto deu tempo?